Música Temos aqui uma dança de São Sebastião O Barlim, o Carnaval Sémio 2019 Barlim Centro de Convívio de São Sebastião O assunto espanhol encalhado Autor de Hélio Costa, letra de Hélio Pereira Música de Ricardo Minhoco e Gonçalo Fausto Elementos 34 Bom Carnaval para todos Bom Carnaval para todos Uma salva de palmas para eles Estou-se para bem estar no dia de ontem É mesmo daqueles dias muito maus Ontem ainda apanhei um rodeão E duas e meia de garapaus Agora hoje está-me a passear Pelo jeito das ferradelas Que nem apanham a régua como é E olha que eu estou a pescar com liscas de moelas Que raio de barulho ali Aquela frota de carabelas Ai, se os aqui vêm Há-tibê Há-tibê, deixa isso Faz o que eu estou a mandar E rola o aparelho e vamos sair daqui Tu estás a ver o mesmo que eu estou a abster Pois claro que estou Os espanhóis vêm aí E servem-me Eles vão-nos atacar E olha o que parece Que todos Dá-me a impressão Que eles vêm direitos A São Sebastião Ai, Jesus Isto são os dois da minha O que eu estou a ouvir Isto são os dois da minha bandeira Que eu já venho a descer A ladeia Vamos ali Vamos embora Tô cá assim Vamos embora Olha a minha alta Agora se perdeu Vamos cá aqui O que é 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 Amém. 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 A liberdade, deduz a vida dela, e estará de ser idade, sem sentir o riso dela. Às vezes a gente se admira com aquilo que mais nos interessa, e depois pensa e parece mentira, como o tempo se passa depressa. Fazemos tudo por alguém, a bondade do peito nos salta, queremos dar tudo o que tem, para estar bem há sempre uma falta. Como eu queria, estar aqui com esta gente, partilhar esta alegria, que no meu coração sinto. A liberdade, deduz a vida dela, e estará de ser idade, sem sentir o riso dela. Mas notai bem, pessoas amigas, em tudo que tem este conjunto, não vos quero amassar com cantigas, também temos o nosso assunto. Não há dança sem ter rendido, nem corrida sem querer progredir, Não há conversa sem segredo, nem força sem medo de cair. Como eu queria, estar aqui com esta gente, partilhar esta alegria, que no meu coração sinto. E agora povo honrado, como é nosso dever, E agora povo honrado, como é nosso dever, Um espanhol encalhado, é o assunto que vão ver, O tema é uma questão, que devagar o tempo galga, Passado em São Sebastião, na nossa veia da salga. Os três espanhados atacaram, a nossa ilha doceira, Mas foi dado o nosso safado, com a nossa viada preira, Pria era um estrangeiro marco, foi a viada que o salvou, Mas no meio do aparato, aí tomou-lhe que se salvou. Que era esse corpo todo desergonçado, E o uniforme todo rasgado, Malditos touros dessa ilha terceira, E o crente, meus irmãos, todos patifados, Nunca imaginei sermos derrotados, de uma forma dessa maneira. Que ouro os bravos, que é nessa ilha, Um touro meteu-me um corno e me vrila. Com uma gratidicidade, é que se o corno tem passado mais ao lado, Esta hora estava capado mesmo contra a minha vontade. Viena, viena o gente aí, e teme que me esconder. Eu acho que tem alguém esconder ali. Não está vindo. Eu acho que vi aquela árvore a mexer. Eu vou-me levar o almoço ao meu Tibério, Que está no cerrado doido para almoçar. Ah, mas atrás desta pedra há um grande mistério. Eu juro que vi esta árvore a banar, Mas eu vou chamar o meu Tibério para levar o almoço ao meu Tibério. É que eu tenho que inventar uma enorme mentira para ser essa gente, E eu não poder ficar ali escondido internamente. E se ele povo descobre que vim-nos atacar, Os vamos falar vivo certamente. Agora pensando-lá, aquela senhorita que passou, esteve de alta teia. Que horas bravas? Essa é da Tieno. Mas aquela mulher, aquela, é mui feia. Sinto-lá, sinto-lá, sinto, gente, de a vara. Estava convertendo em uma tortura. Lá vou-lá outra vez me enterrar em água do mar até à cintura. Estou passando uma agonia feia, sinto os carangueses e minhas pernas durante a viola, o pior é se passa Alguna borrelha que gosta de minhoca espanhola Ah Tiber, ah Tiber, vai Tiber, ah Tiber, fui ali atrás daquele calhado e vi aquela árvore mexer Oh Madalena, mexeu porque o mar está mal, fizeste-me vir aqui e eu tenho tanto que fazer Ah Tiber, lá está ela, uma coisa, uma coisa para lá e para cima Oh Madalena, tira isto de juízo para fora, olha cá para mim vou-me embora que tenho um temilho para se achar Nosso senhor vai contuir, está a pena isto para o homem, se é tão temilho-se Lá está outra vez a árvore a mexer, isto até pode ser muito temilho-se, mas eu não saio de que isso é milagre Ah Tiber... E aí preventionkите tolero. Ah Pedro, és os más a gos... E nunca vi um homem tão esbandalhado assim Se tu de anos, um na cabeça dura igual aos TORROS, esquece-te acerca de mim Tu és daqueles espanhóis que nos vieram atacar aqui outro dia? Não, minha querida! Eu sou Arnaldo Rabino de Italoias! Senhoro! Senhoro espanholo! Me não pertence a essa infantaria! Então, se não pertence a essa campanha, o que é que fazes aqui com esse ar esquisito desta maneira? Vim-lhe atrás de Felipe dele em Espanha, porque aparelho na minha cama com minha esposa carrozinha. E era ele que vinha lá comandar as caravelas que vos atacaram aqui ao lado. E eu, como não tinha caravela, vim da Espanha a nadar. Só quando eu cheguei aqui, lá chegar, um touro já o tinha matado. Vim a nadar? De Espanha até aqui à Ira de Seira? Sim, sim! Ai, tal mentira! Poquitos de costas, outros de comprovar. E já dou a volta ao mundo a lá nadar, e sou um nadador de primeira. Ai, segundo o que é que se diga? Com todos estes seis condores, eu acho que a sua carmesita, olha, ela pegou-me, mas foi um par de corpos. Minha carmesita não me pegou nenhum par de cornitos. E ela foi sempre muito leal. Minha carmesita pegou-me um par de panitos. Oh! Oh! Mas vamos ver, nos requisitos, la merda é toda igual. Todo igual! Todos os caminhões a pegaram, para a nossa guia-feira. Mas foi um dado que não se saltaram, com a nossa guia-feira. E eram os carros do mato, foi a guia-feira que nos voltou. Mas no meio do aparato, vai-lhe para o povo que se salvou. Ah, me anda, vai, criança. Oh, que é, me leva. Ah, me anda. Olha, ele estava escondido ali. Oh! Oh! Sim, ele parece uma pessoa fagueira. Sim. Mas muito que de ar, ele não se atira assim. Olha, eu por ruim vou-me raspar. Porque se eu quiser atacar, eu cá não quero estourar aqui. Já lá. Adeus. Ei! Oh, grande safado. Daqui não te vais safar. E pagarás-te pelo ataque que disseste à minha ilha terceira. Senhorita. Pelo amor de Deus, me vais a ser forcado. Eu já lá apanhei porrada com a tequeira. Se pertence aos espanhóis que nos atacaram, daqui não te vais safar. Que é nada? Que é nada? Que é nada? Bem-vindos tanto que os mataram. E vindo atrás deles sempre a nadar. Eu nunca vim a mentir a tal de raveira. Ninguém a aguenta a nadar. Despanha-te a ilha terceira. Senhorita, estou porcado. Estou porcado, pelo amor de Deus. Eu... 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 Que é essa barbatana que está a falar. Ah, aqui sim. E uma coisa que não possa ser. Mas aqui passa a murcha corrente de ar. E eu não gostava nada. Desde uma vez que há que conheci. De ficar comigo a barbatana visitada. Gratulentei que vou estar aqui. Mas há aqui uma confissão também a quem não estou a perceber. Se não me pretendes às tropas do Filipe II de Espanha, o que vais aqui fazer? Eu vim atrás do Filipe da Espanha para o lá matar. Mas por que razão? Porque o Filipe II mandou lá enforcar minha sogra no pé de espadão. Eu lá juro que não gostei nada. Porque minha sogra era tanto zamaia. Ela merecia ser enforcada. Era num bala do normal. Então, segundo me acaba de explicar, você ia casar certamente. Sim. Não. E eu? Eu ando para lá casar. Mas não cheguei a lá casar. Minhova foi mordida por uma serpente. Mas afiliado. Vós, carasso, explique-se ou daqui não sabe? A Renal de Rarim Batalóia. Ascendento de uma prima da irmã da laboronesa de Camura Vassa. O quê? Ou seja, meu pai era irmão do rei Vasco de Almirim, esta raça. Que o rubel de infantaria, o vilão de primeira marca. Que teve num caso, como era a prima da irmã da laboronesa de Camura Vassa. Oh! Que vinha a sernieta do governador do Sevilla, lá da capital da Dinamarca. E essa, esse amante de meu pai se chamava Leonoro Pina Abril Glácevar. Glácevar. A madre dela ainda tinha uma descendente da Rainha Dona Maria. Essa Leonoro, essa Leonoro amava muito o meu pai. Amava-nos? Por ele ser oficial de infantaria. Oh! O amor tem uma força sem par. Certo, essa Leonoro lhe aprestava. Essa Leonoro que estou a falar? Sim. Quando lhe via meu pai, a mulher até dilheirava. Porque ela gostava muito de brincar com o canhão que meu pai usava. O canhão? O canhão de meu pai era um canhão muito eficaz. Era daqueles canhões de antigamente, que se carregava lá as bolas pela parte de trás e ela saiu lá pela parte da frente. E essa mulher nem imaginava o perigo de haver uma explosão. Só quando o inimigo atacava, ela tremia toda de emoção. Sim. Porque ela é que segurava as bolas que meu pai usava para lá carregar o canhão. E o canhão, de tanto disparar, começou a parar num certo dia. E meu pai usou lá a notar que o cano do canhão estava a bregar. Sim. E já não tinha lá a mesma pontaria. Hasta que meu pai era um guerreiro desmarcado. Insistiu e não se quis lá entregar. E mesmo com o cano do canhão meio bregado, continuou sempre lá a disparar. Era a pedra-pum. Era a pedra-pum. Hasta que num dia, no meio de uma revolução, a tal Leonoro abusou. Abusou. E abusou que ficou com as ditas bolas na mão e o el canhão nunca mais prestou. Ohhhh. 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 Devido ao bom coração que eu tenho, você vá para a minha casa de morir. Eu vou-lhe preparar um bom banho e roupa lavada para vestir. Um banho? Sim, um banho e roupa lavada. Ei lá, senhorita. Como eu te chamo? Obrigada, Pereira. Ei, Pereirinha. Um banho? Sim. Um banho? Sim. Um banho. Um banho com roupa lavada para vestir. Um banho? Sim. E ele sem marido? Certamente tu não vai ficar adolescido de não me haver lá em sua propriedade. E ela disse que é um pequeno e nunca me dispõe em casa de ninguém, não vou sentir-me mulher apontada. Ohhhh. Ohhhh. Destas, destas ideias mesquinhas. Eu sou solteiro e vivo sozinha e na minha casa faço o que eu quero e sismo. Solteirinha. Lá, senhorita. Sim. Eu tenho uma coisa para lá, Pedinho. Peça, peça, apontar. Lá, senhorita, vá mostrar a lá dos pibes. Sim. Porque sofre muito aromatismo. Sim. Porque sofre muito aromatismo. Sim. A-Saiha, a-Saiha, a-Ela e na-Saiha, mas foi cada um nosso safado. Com a nossa Biela Freire. E éramos Barco. Foi a Biela que o soltou. Tais no banho do aparato, Em Dão o que se salvou. Oh, Madalena, e aquela história do outro dia? É verdade o que me estavas a dizer? Que tinha lá um espanhol? Sim. Pois eu sabia, eu o vi a árvore de vez em quando a mexer, só que é brigando a preira, chegou com a sua fúria em brazo. Sim. Sabes o que é que ela fez? Eu não. Depois de conversarem com o adversário dos dois com tal dito espanhol, pegou nele e levou para casa. E ela não teve medo de ter lá em casa de sozinhos os dois? Oxalá, não vai a nascer mais uma ninhada de espanholos. Aquilo é uma mulher tisa da vega, cá ela vai nascer lá lá. Ai, paciência, tenho espanhol e lheza, já o peparei a cidadã, já o pus no sabão, peparei a roupa, mas eu queria a receita sozinha e lheza, que trabalhos para ser estes. Ah, Renan, Renan, falta muito para acabar. A cilha da água não é só para ti. Está quase. Só me falta lavar os joelhos e o na parte do chassi. Ai, eu tenho de ter muito cuidado. Eu já sentiste o meu coração a ficar apaixonado por este espanhol que eu tenho aqui. Ai, que trabalho foi este. Senhora Pereira, a roupa está aqui curta. Olha lá, quentinha. Estes lá vieram. Está, está boa. Lá senhorita Pereira, podia ter lá entrado. Lá a cilha é grande e a gente cabia vieram os dois ali. O que é que isto era para a gente rir? Achas que me ia despir na tua frente feito um ato de leimenda? Por que não? Não é coisa que não possa ser. Eu não posso garantir que eu fechava os olhos. Eu só voltava a abrir-o depois de a senhorita estar escovada e bem lavada. Ah, senhorita, não é que esteja assim muito interessada. Mas eu gostava de saber como foi que a sua namorada fosse merduida por uma serpente. Estava gostando de dizer. Ah, mas eu gostava de saber como foi que a sua namorada fosse merduida por uma serpente. Ah, mas eu gostava de saber. A melhorita, a melhorita, amava muito ver a lua. Amava muito. E nuna noite ela se esmou e ir passear para a selva toda nua. Lua! E nem sequer os chinelos levou. Ah, fonte de casa. E eu que andava lá na selva a caçar serpente. Ao ver-a no escuro, pensei ser uma gazela. E lá comecei a regir ordem todos. E fomos aproximando aos turquitos dela. Sim. Só que eu tinha já uma serpente vinte de um naus e meira. Ah, Jesus! E de repente a serpente meia sorradeira. Sim. Deita a cabeça de fora. Ah, Jesus! Sem o dar por nada. Sim. E depois ela fosse esticada. Ah! E hora, e hora de costas. Sim. E hora de peito. Ah, Jesus! E quando apaiou, milha horita de jeito. Pouco. Ah, soltou-lhe em cima. Ah, Deus! E deu-lhe uma ferrada. Ah! Eu até sinto uma espinha barriga. E eu, como sou um homem lá. Sim. E muito inteligente. Sim. E eu não ia casar com uma raparinha já mordida por uma serpente. Acho que pensou, sim. Acho que pensou muito acertadamente. Sou a priadinha da Brianda que se ajuda. Lá me permita por uma pergunta bem diferente. Diga, diga. Faça lá essa pergunta. Alguma vez a senhorita foi mordida por uma serpente? Como? Eu nunca na minha vida inteira. Também aqui na Ilha Terceira não há cobras felizmente. Mas há o senhor não. E não vou negar que eu ainda gostava de voar uma nicada de uma serpente. Porra, senhora. Eu prometo. Eu não vou me luder nada. Mas eu prometo que eu vou tentar com a minha sabedoria poderosa. Sim. Nessas meadas dessa ilha há já uma serpente que seja mojentosa. Ah, não, senhor, não. Mas tenho a atenção redebrada. Olha que eu não quero ser mordida por uma serpente velenosa. Não, senhor. Não, não. Não, não. Não, não. Se uma vez a senhorita na sua cama se deitar, e debaixo dos lençóis sentir uma coisa deslizada, não se assuste, não tem nada de medo, e nem tem gritos e apavorada, porque há muita serpente que há muita serpente sem ficar assustada. Ainda o mundo se salvou. 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 E até fez um geramento que a primeira mulher que encontrou ia ser a sua madrinha de coisamento. Olha, e foi uma consolação de ver-lhes subir ao altar, o pior é que tive que pedir o leiteiro para os fertilizados, mas foi um dinheiro bem empregado, olha, cá vou é para o sagrado, ainda tem milho para se achar. Já devias lá estar. Ah, mas o teu ovo está cada vez pior, não é? Altar. Ah, briganda, eu tenho uma coisa para te controlar, que nunca te controlo. Ah, mulher, como estou com fome? Eu não sei como é que é que começares. Ah, mulher, como é essa para aí? Sabes o que é? Eu acho. O teu marido nos enganou. Cá, meu guardão. Ah, sim, sim. Ok. Olha, e quando o encontrou, a primeira coisa que ele me contou foi que namoravam a Carmen Sinta e que o tinha enganado de forma em de ser, a ti, diz-te que namoram a Laurita e que tinha sido perdido com a suspenda. Ah, quem? Tu não achaste isto uma historinha para o contoar? E só de pensar e cá fica em avenuia. Ah, mulher, cá não. Ah, ele naquele tempo, ele andava com esbuízo baralhado. Coitado, ele nem sequer sabia o que é que dizia. Ah, Madalina. O que é agora? Mais eu. Ah, Madalina, o pior é o que está a conhecer. Ah, Madalina. Aquela hora deu o empírio e chegava a casa vivo, todos os dois. Ah, mulher. Ah, que desfortuna foi esta. Olha, eu então vou-me a raspar que eu tenho muita rama de gente vindo. Ah, Madalina. Ah, Madalina. Ei, cabocita, da juíra. Ei, ei, ei. Ah, madalina, da juíra parece fogo. E aí, é o papito, é o papito, é o papito. E aí, é o... E aí, agora, lhe encodado com uma espartelera. Olha, caseto, 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 não, não, de nada. E agora, mais um papito, vamos nos dançar aquela música espanhola. E agora, vocês vão parar ela um pouco mais. E agora, o papito, o papito, temos que conversar. Está sofrido, papito. Temos a lutar com esse dia. E agora, o papito, está na busca do papito, está disparado. E olha, caseta, obrigado, papito. E agora, isso, meu filho, estou aqui solido. E agora, queres ser marciano? Estás linda, lindos. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Oh, obrigada. Eu hoje estive no mato lá a vir os seis toros se afastarem. Sim. E depois de ir lá e pensar, tu ias viver lá a tua ganadaria. Cá, os mestreos não são para viver. Os mestreos são algo de imortal. Pois foram eles que ajudaram a Ilha Terceira a sair um dia à capital de Portugal. Se tivesse alguém que nos quisesse explorar, aqueles toros deixavam-nos um grande dinerinho. E com aquele dinheiro, a gente podia arranjar uma casa nos escultos e uma adega cheia de vinho. E olha, mas tu sabes-me dizer paraquê que és uma adega cheia de vinho. E olha, não é para lá que estás de vinho. É só para aquele cheiro inovriado. Me ajuda. E olha, não é para lá que estás de vinho. É só para aquele cheiro inovriado. E posso precisar deles um dia. Adeus, Arnaldo, e tem mais o que fazer. Adeus. O pior é que ela não se esforça para me entender. Ei, para ir à liga da pereira. Pereira. Nesse alga pereira. Não tem sentido lá a minha filosofia. Senhoraita, vi esse senhor por aqui? Não, não, não. Senhoraita, vi esse senhor por aqui? Senhoraita, vi esse senhor por aqui? Eu, meus papinhos. Olá. Tu é muito bonito. Vocês não viram esse senhor por aqui? É o nosso papito, é o nosso papito. Está com a nossa mamita ali. Vocês são fris deste confiado que não tem sentimento algum? São os filhos deles, estamos menos desconfiados, que mamita está esperando mais um. Mais um? O vosso papito, esse meu marido, dizia lá às tropas que lá vieram atacar esta ilha. Vão vocês chamar aquele vandito. Papito, papito, papito. Sissi, 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 papito está aqui. Eu vou acabar com a tua trapilha. Eu vou acabar com a tua trapilha. Não tem de cegueira. Não tem de cegueira. Está em bala. Carmozinha. Carmozinha. Sim, sim, Carmozinha. Norita. Norita. O que fazes tu aqui? Carmozinha, vai embora. Eu não te aproximo a tarde, tu estás rechando o chão. Eu não vou lá-lhe embora. Temos muitas contas para acertar. Sim, maduro. Esse maluco estou vendo agora. São os todos já de cerca à ladeira. Carmozinha, viamos os idios daqui para fora, viamos os todos da brilha na praia. Socorro, socorro! Toninho, olha, olha, olha! Ele está perfeita. Ele está perfeita. Meu Deus, meu Deus. Ele está perfeita. 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 Oh, oh, caroche, calce, vamos sacar os dois caroche, calce, oh, ii, oh, calce, com o quintal, com o quintal, para soltei, calma, 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 vamos arrumar os dois caros, calma, calma. Senhorita, senhorita, oh, é um cavalo, senhorita, senhorita, dono do cavalo, e a senhorita, oh, senhorita, e o cavalo, com o que então eras solteiro, grandíssimo trapaceiro, vento, senhor, radez, ei, pereirinha, não era melhor eu ficar, para ajudar a criar os bambinos que a gente fez? Nem fizes na certa semana, se eu este a pôr-te o apieste, tu vais me dar lá comigo para a Espanha, criar uns erros que me fizeste, vá, vá com ela para a Espanha, já que ela tanto se duz, oh, e não fiques preocupado com os filhos que a dei à luz, porque os meninos que aqui vês com este olhar meio idoso, olha, foi-se uma alvarina que o fez, tu não fizeste tudo que foi! Era o alvarino do martelo, tinha que ser meu amigo que pregasse-me leste da cabeça! Ai, alvarino, ei, martelo! Ei, ei, não era melhor eu ficar para ajudar a criar os bambinos que a gente fez? Não, 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 não tinha que esquecer! E achas, não, desde aquele alvarino do martelo, porque lá escondes no testa e não me vais controler! Não era, 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 era! Não, era, 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 era! Tu queres dizer, que me pregaste um par de cornitos e achas que fui dingue de Natal? Não, não foi um par de ternuitos. Os espanhóis chamam-lhe um par de palitos. Olhem, meu amigo, mas o efeito é tudo igual. Adeus, vamos a ver agora, meus amigos. Ela dá um martelo. Ela dá-se aqueles babinos que é toda a tua efez. Então, sentimos sentimentos e impulsos esquisitos. Voltar à hispana com uma fama dessa maneira. Mas antes de voltar com um par de corritos, declamar uma amarrada de um touro da Brianda Freira. O que sai da catacalão? A nossa linda do salão. O que sai da catacalão? A nossa linda da Brianda Freira. Viega um dos anos no arco. Foi a vianda que o soltou. Mas no meio do alvarado, ainda o mundo que se salvou. É triste ter que ser assim, tal como a gente imaginou. Eis que já chegou ao fim, o assunto que se ensaiou. E além da vossa gentileza, o que mais hoje adoramos, o que mais hoje adoramos, é levar daqui a certeza, que de novo vos agradamos. A nossa piação. O que mais hoje adoramos, o que mais hoje adoramos, a nossa linda do salão. O que mais hoje adoramos, o que mais hoje adoramos, o que mais hoje adoramos. Mas no meio do abrado, ainda o que se salvou Ai que pena agora chegou, que tempo para se passar Ainda há pouco a gente entrou, já temos que os deixar É lei cumprir o dever, isso é o nosso direito Só nos resta agradecer, vosso carinho e respeito Pela vossa simpatia, pelo momento cortês Por toda esta alegria que passamos com todos vocês É nesta hora que a vida tem uma tristeza Não me quero ir embora, sem trabalhos da beleza Meu coração, na partida está a raça Mas em salto de margeão, deixo para a graça da graça O adeus vai com cortesia e abraços queiram levar Aos que são da freguesia e não poderão castar Falta a sua presença, seu calor neste serão Se é por luta ou por doença, Deus lhe deita a santa mão É com os poderes seus que pode ser eficaz Pois com a graça de Deus, tudo pode estar em paz É nesta hora que a vida tem uma tristeza Não me quero ir embora, sem trabalhos da beleza Eu vou passar, na partida está a raça Mas em salto de margeão, deixo para a graça É com outro adeus amigo, que eu hoje queria lembrar Os que vivem sem abrigo, sem ter família nem lar Quem perdeu as esperanças em momentos dolorosos Os colégios de crianças e os lares de idosos Aqueles que estão bebendo, perdidos nos ventafás E os doentes sofrendo, nas camas dos hospitais É nesta hora que a vida tem uma tristeza Não me quero ir embora, sem trabalhos da beleza Meu coração, na partida está a raça Mas em salto de margeão, desesperados a santa casa Mas se o destino assim traça Em imigrantes na verdade Em cada dia que passa Aumenta a sua saudade As pedras da sua rua Os seus lares em aberto Até o sol e a lua Parecem brilhar mais perto Emigrarão com vitória Para melhor proteção E vivem na nossa memória E vivem na nossa memória E em nosso coração É nesta hora que a vida tem uma tristeza Não me quero ir embora Sem trabalhos da beleza Meu coração, na partida está a raça Mas em salto de margeão Mas em salto de margeão Mais em salto de margeão De esperados em salto de margeão De esperados em salto de margeão Deixamos a ti proteção De um amor tão verdadeiro O santo de salto de margeão Nosso amigo e padroeiro, ele que é o ouvidor De todo aquele que erra, e também o protetor Da fome, peste e da guerra, está na fila que deseja Todos vocês abraçar, no altar da nossa igreja Para quem o quer visitar Em esta hora, que a vida tem mais tristeza Não me quero ir embora, sem gravar esta beleza Meu coração, a partir desta raça Mas em São Sebastião, deve esperar-nos a Santa Casa É nesta hora, que a vida tem mais tristeza Não me quero ir embora, sem gravar esta beleza Meu coração, a partir desta raça Mas em São Sebastião, deve esperar-nos a Santa Casa Não me quero ir embora, sem gravar esta beleza Não me quero ir embora, sem gravar esta beleza Não me quero ir embora, sem gravar esta beleza Não me quero ir embora, sem gravar esta beleza Não me quero ir embora, sem gravar esta beleza Não me quero ir embora, sem gravar esta beleza Não me quero ir embora, sem gravar esta beleza Não me quero ir embora, sem gravar esta beleza Não me quero ir embora, sem gravar esta beleza Mas aqui eu não queria deixar passar em claro Porque nós temos muito a agradecer a três pessoas aqui do Cabo da Praia Principalmente ali o nosso João Minhoco Obrigada 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 Essa é a nova. Zé, 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 deixa passar a escola. Deixa passar a escola.